A guarnição do Corpo de Bombeiros de Pato Branco deslocou por volta das 10 horas e 30 minutos da noite desta terça-feira para a região da Baixada Industrial. As equipes de combate a incêndios foram acionadas para conter um princípio de incêndio nesta faculdade, localizada na Avenida Tupi. Iniciou numa pitadeira elétrica, a gente não tem bem certeza, vamos averiguar melhor, e subiu pela coifa, atingindo algumas partes de PVC no telhado. Mas daí o fogo consumiu parte daquilo ali, a gente chegou, combateu aquela parte lá do incêndio nas partes de PVC e foi extinto. Era apenas um pequeno incêndio, porém dá para verificar de longe, né, coisas. Como era no telhado, bastante gente viu, né, dos prédios vizinhos. Como estamos no período de férias, ninguém estava no prédio. Os bombeiros fizeram uso de roupas especiais e tiveram dificuldades para conseguir acessar o ponto de onde partia a fumaça. No momento que nós acessamos o local, eram poucas chamas, né, pelos vídeos até que mostraram para nós, para a gente descobrir onde que era o incêndio, que era um local de difícil acesso. Não tinha acesso, nós tivemos que entrar, rastejar pelo telhado, lá entre o forro e o telhado, para chegar ao local, onde tinha um pequeno foco ainda do sinistro. Daí, só pelas filmagens que a gente conseguiu descobrir onde que era o local, que estava difícil. Tinha vários locais de fumaça, o poço de luz do prédio, né, estava tomado de fumaça e caindo um pouquinho de fogo lá, de material incandescente.